Você está pronto. Voltamos. Pois não. Nós gostaríamos de confirmar o sepultamento de uma pessoa. É uma criança. Nós gostaríamos de saber se ela está sepultada aqui em qual lugar. Qual a data do falecimento? O ano? 2001. Boa noite. Validão. O fato da dona Marta não ter colocado a lápide, ou então dela ter sido roubada, isso não significa obrigatoriamente que a minha filha esteja viva. Ela pode não ter sido sepultada junto com a Nanda. Não, tudo bem. Pode ser. Mas esteja onde ela estiver sepultada nesse cemitério, o nome dela vai estar lá, no livro de registro. Calma. 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 Vai querer alguma coisa? Quero um suco de abacaxi e cortelão. Olá. Oi, Eliseu. E aí? Está tratando direitinho do meu dinheirinho? Nem te falo. Ok, fala sim, eu, hein, que eu até sonho com os filhotes que você me garantiu. Ah, não se preocupe, ele tá cuidando direitinho, sim. Ah, eu sei, eu confio. Tá preparado pra você, vovô? É, estou, né? É, Marta, essa juventude tem uma pressa, né? Pois é, né, mas olha, sabe o que eu acho? Deixa o barco correr. Porque se esse moço é rico, né, se é neto daquele homem, dono daquele casarão todo, se eles se gostam, né, então eles que se casem e sejam felizes. É o que eu acho também. Ô, Marta, aquela audiência pra guarda do Francisco, pra quando é? Você já marcada? Ai, amanhã. Ainda tem que enfrentar essa história tudo por causa da teimosia do Alex. Nós só precisávamos entrar num acordo, mas não. Ele quer brigar. Veja você. Brigar sem dinheiro. Tem certeza que esse é o nome da criança? Tenho, sim. E a data do falecimento também? Certeza absoluta. Fui eu que mandei fazer a lápide. Olha aqui, eu trouxe as informações porque eu sabia que ia ser necessário. É Clara Toledo Flores. O nascimento 15 de julho de 2001 e o falecimento 15 de agosto de 2001. Ela tinha só um mês quando faleceu. Engraçado. Não consta nenhum falecimento de Clara Toledo Flores nessa data. E nem no dia seguinte. Você vai se atrasar pro seu encontro com a Alice. Não, Olivia. Não tem nada mais importante no mundo do que isso que estamos fazendo agora. Meu Deus, eu não sei nem... Eu não sei nem como te dizer o que eu tô sentindo diante da possibilidade da minha filha estar viva. Não precisa dizer nada. Eu entendo. Você não quer subir um pouco? A gente toma um café e conversa mais um pouquinho. Vamos. Oi, Carol. O que é aí? Alguém procurou? Chegaram os catálogos. Mandei colocar lá na sua mesa. A Tônia Werneck que tá voando por aí. Já perguntou por você mais de mil vezes. Tudo bem. Eu vou ficar aqui o dia inteiro hoje. Tô lá em cima, tá? Obrigada. Com licença. Tchau, tchau. Oi, Alex. Tudo bom? Ah, tudo, tudo em ordem. Sim, obrigado. Bom dia, seu Alex. Bom dia. Alex, será que você podia me fazer um favor? Pois não. Você poderia nos deixar um minutinho sós? Eu já estou saindo.